Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Segundo ou segunda-feira por aqui, hoje vou montar alguns presentinhos, já faz uns 10 dias aí que eu não montei. Ainda tenho bastante montado, mas eu tô querendo encher bem a mesa de presentes, deixar ela bem cheinha de agora até o fim do ano sempre. Então eu aproveitei que tava aqui sem nada pra fazer, segunda-feira dá preguiça por aqui, então vou aproveitar pra montar. Deixei algumas cestinhas aqui já e algumas que eu vou ter que pegar, tá? E separei produtos aqui do lado, ó. Pra montar cestinhas. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu só trouxe aqui e agora eu vou começar a medir os tamanhos pra ver o que que vai. Nessas pequenininhas aqui eu gosto de colocar o delcorporal e o sabonete. Então eu vou colocar... Michelle, tirava aquelas caixas de sabonete que tem lá do lado pra mim? Esqueci de pegar. Pra ir montar os kits. Vou começar montando um desse daqui com o delcorporal de biografia. E aí eu coloco junto o sabonetinho. O que vocês fazem? Sabonetinho. Alguns eu já tenho com tag e alguns ainda não. Deixa eu ajeitar aqui, bem bonitinho. As cestinhas. Pensa no sono que eu tô. Não dormi muito bem no sono. Na verdade, até queria dormir. Mas quando eu começar a pegar no sono, meu nenê começava a conversar. Conversou a madrugada inteira. Só papeando. Olha só que lindo esse. Esse aqui é o delcorporal. E o sabonetinho ele fica na média de, deixa eu ver, 35, 50, 55 reais. Esse kitzinho assim. Vou montar uns dois desse que esse aqui já tinha esgotado. Peguei cesta das grandes também. E hoje vou montar um tipo de presente com bolsa. Essa bolsa aqui. Faz tempinho já que eu tenho um kit delas aqui na loja. Na verdade foi início do inverno. Eu investi nessas bolsas e elas não saíram. Então, porque aqui na minha cidade, gente, tem muito forte as lojas de 10. Multi 10, tudo que é coisa que tem a 10 reais. E aí, se você tentar vender essas coisas aqui, você não consegue. Não adianta. Essas lojinhas de variedades que tem por aqui, estão tudo falindo já. Por conta dessa questão de que os 10 tomam conta. Então, essas bolsas, essas coisas assim, eu nem vou pegar mais. Porque no kit até vai bem, né? No kit todo mundo gosta. Mas fora do kit, não. Rosa pra água. Ai, ai. Ó, na cesta ela vai ficar bem bonita, sim. Mas, ela sozinha não sai nem por resto. Eu vou colocar a bolsa. Vou colocar uma cuia, dessa aqui de tererê. Cor de rosa. Vou fazer uma cesta bem diferente. E colocar um creme de corpo junto. Vai ficar bem bonita. Bem, bem legal. Olha só. Pra quem não quer, às vezes, presente com só cosméticos. Acho que vai ficar uma opção... Ui, bem bonito o creminho, né? Eu gostei de ficar junto com a bolsa. E se atirar. Deixa eu ajeitar ele aqui pra ficar... É bom a gente ter opções, né? Aqui, dificilmente as pessoas vêm pra pedir coisas que não sejam de cosméticos. Mas é bom ter a opção, caso alguém venha que não quer mesmo de cosméticos, ter uma segunda opção. Manu, tu pega umas cestas lá pra mim? Sim. Pode pegar da oval. Mas... Pega bem sortida. Mais uma com bolsa. Da grandona, não precisa. Só das menores. Deixa eu tirar os preços. Essa aqui é uma cor caramela, do mesmo estilo. Nessa aqui, já vou colocar um pouco mais de cosméticos. Vou colocar a bolsa. Pensei em colocar um perfume aqui. Mas acho que eu vou pôr um body splash. É, vai ser um body splash que eu vou pôr. Eu vou decidindo na hora, tá, gente? O que eu gostaria de ganhar. O que eu vejo, assim, que as pessoas procuram mais. Presente com bolsa, eu não sei muito bem como montar ainda, né? Tô aprendendo hoje junto com vocês essa parte de montar com a bolsa. Mas eu tive que o body splash, uma coisa que vai ter procura. Vou colocar um creminho de mãos também. Dá quem disse berenice, que eu tô com bastante opção. Os precinhos grudam. E vou colocar um sabonete. Deixa eu ver o que mais eu posso colocar aqui pra dar uma complementar. E talvez um creminho pro corpo. Só não sei se esse aqui vai ficar bonito. Ah, ficou bem legal, ó. Bem interessante. Assisti com bolsa montei essas blusas, então. Agora vamos montar alguns outros modelos. Papel seda, gente, eu prefiro o branco e o rosa, né? Porque o rosa é a marca aqui da loja, eu gosto de usar o rosa pra dar uma reforçada. Mas eu ainda que mais uso é o branco. Vou montar um desse aqui, do kit framboesa e pimenta rosa. Eu não tenho o hidratante dessa linha, mas eu tenho o hidratante da framboesa e pimenta vermelha. É praticamente a mesma coisa. Então eu vou usar os dois. Isso, pode deixar aí, porque aí eu vou usando. Assim. Sempre, com certeza, mil vezes os preços. Que, olha, nada pior que você montar uma cesta e depois você ir olhar e tá com o preço dentro e tem que tirar. E, às vezes, acaba o que acontece. Assim, o body splash, o hidratante e o sabonete. Bem bonitinho também. Dessas daqui eu não tinha mais nenhuma montada desse estilo. As oval, que são as minhas cestas favoritas. Por mim, eu só montaria presente na oval. E com papel de seda rosa. É a minha combinação favorita. A cesta oval e papel de seda poderosa. Peguei um creme para o corpo e um sabonete líquido desse, cereja de lã. Para fazer uma composiçãozinha do mesmo cadrência. Depois, eu vou passar uma fita ainda embaixo, eu ajeitar a cesta, né? As caixinhas. Cestinha pequenininha. Aqui, gente, eu usei a 16, aquela de madeira. Usei a de palha, a de 20. E essa pequena aqui que eu vou usar agora, que eu usei com o Delcorporal, é a 3, tá? São as que são mais mesmas da loja. Esse aqui é... Não, eu acho que tá sem. Esse aqui não faz nem que eu coloquei. Nossa, que tá mais tempo, eu não vou tirar. Aqui, com o God Splash do Frisco Shock. Ficou bem cordeirosa. Eu vou colocar um branco para dar uma quebra no rosca, senão também... Muito cordeirosa. Tem quem ame, né? Que sou eu. E tem quem odeia, que é muita gente também. Então, sempre bom dar uma variada. Eu não gosto quando os produtos ficam meio deitados. Eu gosto que eles ficam meio em pezinho. Então, hoje eu vou montar bem de gelinho. Várias opções. Esse menino me mandando mensagens, eu gosto de olhar, eu fico de olhar, eu enxergo. E é só. Agora eu vou montar um que vai com creme de cor, cereja de loja. Gente, como pode alguém amar tanto esse creme que nem eu, né? Não tenho esse, porque eu peguei um de camomila a última vez que eu peguei. Deixa eu ver se me acalmava. Não me acalmou, não funciona, porque esse calmante não é. Me deixou mais estressado. Enquanto eu passava, o óleo eu queria passar nele, passou no cabelo. Gente, que trauma. Então, não acalmou. Mas ele tem um cheiro muito bom. Creminho de maus e creminho para o corpo. Essa cestinha aqui, aqui não pode faltar, né? E agora eu vou montar alguma de perfume. Deixa eu pensar agora o que eu vou fazer aqui. Deixa eu imaginar. Acho que vai ser esse e esse. Vou fazer com a Eudora. Vou dar uma diferenciada. Quase atrapalou o Silvio da Belo Horizonte. Ele foi atravessar a rua bem a hora que a gente estava passando, ele não viu o cara. Eu vi a filha dele, eu vi. E ele vai lá atrás. E a gente não viu ele, e daí quando eu vi, tanto eu tirava lá, daí quando eu tinha ver ele que viu, estava quase cima do Silvio. Ai, Deus. O Caldo, eles moram perto de casa, aí a gente passa pra lá. O mato. A vida é difícil. Ó, gente. Ficou bem legal. Um kitzinho. Pros maridos que eu vim comprar, por exemplo, pra esposa, esse é um kit que eu gosto de vender bastante pra eles. Eles não gostam nem saber dos cheiros, eles querem um que a mulher goste, daí eu sempre vou no clima, o humor, que é mais fácil de agradar. Quando a gente não conhece o cliente, né? Se conhece o cliente, daí a gente acerta em shape, daí é mais fácil. Mas agora, muitas vezes a gente acaba não conhecendo o cliente. E aí tem que ir no chute. Essa semana, esse fim de semana eu vendi um chute ali pra uma mulher que até é nossa cliente, porque você tem aqui, mas eu não lembrava dos gostos dela. Então, daí ela consertou a linha. É, eu mandei o essencial exclusivo e o que ela queria era um essencial A. Não foi muito longe, mas, igual, daí eu trouxe já pra ela. Deu tudo certo, ainda ficou com o último essencial A. Que tinha nojo. Ó, o kitzinho do amor próprio. Quase um fim. O babalú, vou montar o último, o babalú que faz tempo que eu não montei. Na verdade, como a gente tem uma variedade muito grande de presente, acaba que, às vezes, a gente nem se dá conta do que saiu e o que não saiu. Às vezes, a gente fica tempo sem montar alguma fragrância. Então, esse aqui é um caso. que faz tempo que eu não monto, mas sempre que é montado, sai todos. Pode pegar mais umas cestinhas, Manu, dessa pequenininha? Posso dar um lá? Se tiver mais essa pequena, melhor. Sabe, eu vou tirar o lápis lá. Deixa eu pôr um creme pro corpo com um body splash. Essa é a doutinha do verão mesmo. Pode ser doutor, então. Nesse caso. Vou montar uma cesta de um tom de laranja, que é um tom bem verão. Essa aqui eu vou desmontar. Não achei legal. Quando sobra espaço entre os produtos assim, eu não gosto. Vou pegar essa grande aqui. Eu vou guardar. Eu vou usar só as cremas no Trusser para mim. Esses cremas ainda vão aqui. Eu peguei um monte de vende, 60 de cada, gente, do Outlet, que tem fim de semana. Pra mim pôr eles na promo. Então, vamos ver quando chegar se o cheiro vai ser bom. Ai, ai. Vamos aguardar uma minha parecida. Com as cestinhas. Oi. Encontrou? Ah, ele tem que fazer também. Só que tinha dentro do computador, daí tem que ver. Tem que falar lá com ele pra ver se ele vai participar. Pergunta lá pra ele, a hora que ele puder, ele quer que eu tenha que ser. A risa. Ó, Eudora e o Luna. Achei que ficou bem bonito. E pôr o hidratante com o creminho de mãos também. Olha, as ovals ficam tão bonitas com os produtos. Acho que vou começar a trabalhar só com o oval e ter algumas grandes pra mostrar com a perfumaria, né? Essas perfumarias é bom. Deixa eu ajeitar aqui. Esses daqui eu vou montar só pra ter opção com eles, porque faz tempo que eu tenho na loja que liga mais energia, não sai esse hidratante aqui. Nem por reza, mas eu vou montar uma cestinha com eles pra ver se, às vezes, não dá uma movimentada. Quem sabe sai, né? Vou montar num precinho bem bom. Aí tem o hidratante desse daqui, frambuídeo de caneta vermelho. Eu vou fazer um kit só dele com dois sabonetinhos da Natura. Também é um kit que sai bastante. Achei que eu ia levar tarde, quando eu tô montado, tá indo pra vocês, mas eu não sei, mas eu não sei. Quase aqui. Babalum roxinho de uva. Vou usar aqui no canto. E aí eu vou colocar um hidratante da Montebello, porque combina a cor. Fica bem legal. Deixa eu tirar. Vocês querem ver as caixas de laço bola e as fitas? Pra já ir vendo como a gente vai ajeitar ela aí. Tem que decorar e daí vou fazer as nossas... Ó, que bonitinho. Última cesta. Deixa eu ver qual vai ser o último kit escolhido. Vou colocar um com esse daqui, que é o leite de cor de baunilha e um creminha de manzáquia e de cibernice com sabonetinhos roxinhos também. Um assim. É isso, pessoal. Montei as cestinhas. Agora a gente vai... Vou desligar aqui, postar esse vídeo pra vocês e depois eu posto outro com as cestinhas prontas, decoradas e o valor pra vocês verem quanto mais ou menos ficou, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.